e salve rapaziada tranquilasso com você fazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo canal galerinha hoje é o seguinte meus amigos estou aqui no nosso incrível ao star star defense porque no vídeo de hoje rapaziada eu vim trazer para vocês mais um personagem galerinha que tomou aquele banfizão insano rapaziada sim cara ele já é um personagem meta e depois desse buff acho que ele ficou mais meta ainda rapaziada e o personagem que eu estou me referindo pessoal é simplesmente ele cara o nosso incrível cura fica rapaziada assim ele tomou aí galerinha um banfizão aí nessa última atualização e no vídeo de hoje rapaziada eu vim que tá testando com vocês esse banfizão dele que tornou ele aí rapaziada mais apelão ainda beleza então a gente eu partia rapaziada para testando ele eu já peço muito aí cara o seu like nesse vídeo se você também é novo já se inscreva ativa o sininho compartilhe com os amigos também até porque gostei aqui é conteúdo todos os dias lá em 20 certo não perca mais tempo já se inscreva ativa o sininho e não esquece aquele seu like zão para esse vídeo chegar ao máximo máximo de pessoas beleza e também pessoal tem recadinho aí muito importante para tá passando para vocês galera tá querendo comprar robux aí barato de qualidade e com confiança cara mostro para vocês a lojinha resenha história aqui tem os os melhores preços que você pode encontrar rapaziada e ó além de tudo confiança 100 porcento aqui tem diversos valores aqui de robux que você pode estar adquirindo e também pessoal ele mostra aí né cara o passo a passo né de como funciona para entregar aí os seus o books tá pessoal e além de tudo cara você pode estar comprando também game pés de diversos jogos não pecar tempo vem para cá comprar e ó um detalhe em se você falar que veio por mim né cara vim pelo blake você vai ganhar aí ó um descontinho a mais beleza linkzinha tá para vocês na descrição então corre lá e adquira os seus robôs e também pessoal vai tá rolando aí um mega sorteio aqui dentro do discórdia beleza rapaziada como vocês podem perceber aqui ó vai ser ir na quinta-feira dia 29 e o sorteio de 500 robux tá pessoal então já foi aqui nem participar só você clicar aqui ó na aba sorteios vim aqui clicar aqui nesse negocinho que vai ser aí dois ganhadores que vou tá ganhando 500 robux não perca tempo corre para cá e vem participar aí do sorteio tá beleza rapaziada agora bora aqui tá comentando sobre esse banco do nosso amigão curado tá aqui ó beleza então vamos lá rapaziada cara a gente sabe que o personagem ele já é um personagem meta né pessoal até porque ele tem aí três habilidades né rapaziada e também sem contar que ele também aí tem o bleed né pessoal o bleed aí é uma coisa que ajuda muito muito aí o personagem ainda mais beleza então vamos aqui né pessoal tem uma base aí de como que tá o personagem beleza aqui ó ele já começa aí aqui né pessoal com um vinte aí vinte vinte card da mês né rapaziada é seis aí o seu SPA e também tem 50 de rente tá pessoal então ele já começa muito bem aí por sinal tá é um ótimo personagem assim para você iniciar é cara até porque ele já inicia com um bleed né pessoal até para defender ele é muito bom beleza então hoje vamos tá testando ele aí para ver né cara como que ele ficou aí né depois desse esse buffzão que ele tomou beleza dois mil anos depois tá beleza pessoal e já estou aqui no modo treinamento beleza então vamos lá rapaziada cara aqui é o seguinte meus amigos como não precisamos ver né rapaziada a questão aí é dos ataques né porque a gente já conhece muito bem como é que é o personagem vamos só ver aí né pessoal a questão do damage beleza então bora lá garinha vou colocar o personagem aqui né cara é lembrando que dá para colocar só um tá pessoal não dá para colocar mais de um então assim ok né fazer o que então vamos lá rapaziada ó ele começa com 22k de damage né porque ele é líder tá pessoal então como líder ele aumenta um pouco da mês tá então vamos lá ó ele começa com quase 23k de damage é 6 aí seu SPA e 50 de range beleza primeiro upgrade né pessoal ele já vai para 200k de damage tá é sem isso SPA e 50 de range só que aqui pessoal olha só que loucura né cara no segundo upgrade dele pessoal ele já vai para 2 milhões mais cara 2 milhões aí já de damage é o SPA e o range continua a mesma coisa mas cara ele tem um ele tem um upgrade tipo gigantesco em questão de damage tá então isso aqui é bem loucura né rapaziada é ele ter aumenta um personagem para Infinity Mode né não tem outra não tem outra explicação beleza mais um personagem mais um upgrade tá ele foi para 6 milhões aí de damage tá pessoal o SPA continuou mesmo só que ele aumentou o grande range né pessoal o range agora foi para 80 tá ele tem um morteiro gigantesco ali né cara isso é muito bom tá então pô ótimo tá mais um upgrade galerinha agora ele foi para 9 milhões aí de damage tá 6 aí seu SPA continua a mesma coisa e também o seu range também continua a mesma coisa que a 80 tá é mais um upgrade aqui nele tá galerinha ó ele foi agora para 37k de damage né é o SPA cara dele continua a mesma coisa só que ele aumentou o range né pessoal o range dele agora foi para 100 aí de range beleza e se não tiver enganado pessoal é o último upgrade cara o último upgrade aqui dele né ele foi para 60 pessoal 60 milhões lembrando né como ele é líder ele aumenta aí o da mente tá pessoal pessoal então ele como líder ele foi para 60 milhões de damage né cara 6 o SPA e 110 de range tá pessoal cara e olha só que loucura tá rapaziada eu vou colocar para vocês aí na tela como que era o antigo da mente dele tá pessoal ele tinha apenas 13 milhões de damage e dá para colocar só um tá pessoal então olha só como que o personagem ele sofreu aí né cara um upgrade insano nessa nesse novo buff que ele tomou né rapaziada então ele ficou um personagem extremamente apelão tá é e com isso tá aí com isso na minha opinião ele se tornou o melhor blitz tá pessoal do jogo tá é claro que tem o zoro aí né pessoal como um personagem muito forte mas na minha opinião ele se tornou aí o melhor blitz do do jogo é claro que tem um detalhe muito importante aqui também tá pessoal infelizmente ele não pega aí tá rapaziada então diferente do zoro né cara o zoro já pega ir já o nosso incrível curapica ele não pega aí personagem aí esse é o único detalhe aí que deixa o que deixa o personagem um pouquinho para trás referente ao zoro mas em questão de bleed eu tô achando aí que o curapica se tornou o melhor beleza aí pessoal a questão das habilidade dele é para só pode ter um uma lembrança aqui de vocês é essa aqui pessoal ele aumenta a vida da base tá pessoal então se você clicar aqui ele vai aumentar tá vendo lá ele vai aumentar a vida da base tá é a segunda a segunda habilidade dele é faz ele aumentar aumentar o da mês tá pessoal então ó eu vou clicar aqui lá ele foi para 72 milhões tá pessoal é de da mês então ele aumenta o da mês dele e a última que basicamente ele limpa aí o mapa tudo tá pessoal então ele faz tipo um julgamento e limpa aí o mapa tudo beleza então assim galinha vamos colocar aqui agora o buff né que alguém conhece tá para poder ver quanto que ele vai aí com essa ativa dele e com o book tá pessoal então vamos lá ativei aqui o buff e ele foi aí né pessoal para 288 milhões aí de da mês né pessoal e 132 de rende aí por causa que ele aumenta o banco e também o rende beleza então assim pessoal o personagem tá bem apelão tá tá muito forte mesmo lembrando que quando você ativa você ativa essa habilidade ele aumenta o da mês e também aumenta o bicho tá pessoal então na minha opinião eu acho que ele se tornou aí o melhor bleed do jogo é claro que tem que ver certinho né pessoal até porque tem que ver ali os cálculos entre os ouro e ele mas é claro que os ouro tem uma diferença porque ele pega e aí né pessoal então esse é essa é a questão ali né entre os dois mais o personagem realmente pessoal ficou muito apelão ficou muito forte realmente aí ele já era o personagem meta agora com esse banco e ficou mais meta ainda beleza mas aí pessoal que você achou cara teve muita diferença ou você acha que continua a mesma coisa aí e você acha que ele não é o personagem o melhor bleed comenta nos comentários comentários aí eu quero saber sua opinião e é isso aí pessoal vou ficando por aqui até o próximo vídeo não esquece hein dá o likezão aí para chegar ao máximo de pessoa fechou vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui